Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e sim, caras, temos uma missão nova no jogo. Pra falar a verdade, uma missão que já foi anunciada há algum tempo e até então não estava disponível. Eu entendi que quem tivesse a versão mais robusta do jogo, Season Pass e tal, já teria recebido ela. No meu caso, isso não aconteceu, tá? Porém, essa missão ficou disponível ontem, pessoal, aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Se vocês entrarem na Ubisoft Connect, tá ligado? Você vem em Recompensas e vai estar aqui, ó. Olha só, tá aqui, pessoal. O caminho do Berserker. Vocês estão vendo aqui? Olha aí. Ela tá custando 60... Eu costumo falar Ubisoft Coin. É o Coin, sei lá, enfim. É, dessas moedinhas que você tem na Ubisoft Connect, tá? São 60. Eu achei que isso já viria gratuito pra mim. Não veio, tive que comprar. Até porque, mano, sei lá, pode ter acontecido aqui a mesma coisa que aconteceu lá com Assassin's Creed Odyssey. Vocês se lembram da missão do Rei Cego? Essa missão do Rei Cego, quando ela chegou, eu não tinha disponível. Eu tinha a versão Ultimate. Ela estava descrita lá como uma missão que viria pra mim. E não habilitou até que eu fosse na loja e comprasse ela de novo, mano. Então, bom, enfim. Fiz a mesma coisa aqui e, aparentemente, liberou, tá, pessoal? Eu já comecei a gravar aqui depois que apareceu. Mas quando você comprar, vai aparecer pra você, bem aqui no canto direito da tela, uma mensagem falando que a missão tá disponível e tal. E como que você faz, né? O que você precisa fazer pra trigar a missão? Porque, assim, se você entrar aqui em missões, não tem nada, velho. Entendeu? Não aparece nada. Você precisa ir lá no cantinho da Eivor, saca? No quarto dela. E ali, você vai ler carta nova. Deu-se a entender, já é a segunda missão que eu pego, pessoal, especial, vamos assim dizer, né, de DLC. Que é necessário vir aqui e ler carta. Então, fiquem ligados aqui pra frente. Apareceu missão nova? Você comprou alguma missão nova? Vem pra cá. Então, bora lá. Olha aí, ó. Ler o bilhete de Norvig. Tá vendo? Bilhete de Norvig. Eivor, os deuses nos favorecem. Em uma caverna perto de Norvig, avistei uma lenda. Bjorn, o Berserker. Um grande urso branco anda ao lado dele, enquanto soldados mércios rastreiam seus passos. Norvig, o Batedor. Bom, legal, porque vocês sabem, né, os Berserkers, né, conhecidos por conta dos contos, né, descritos, tal, histórias, eram guerreiros, caras, que tomado por um frenesi descontrolável, atacavam todo mundo. Eram os guerreiros de frente nas batalhas vikings, e até mesmo feriam algumas vezes os próprios companheiros. Então, eram algumas pessoas que não deviam ser tão queridas fora do campo de batalha, né, meu? Então, vamos lá, vamos conhecer aqui o Bjorn. Não deve, com certeza não é o Bjorn, filho do Ragnar, tá, pessoal? Vamos lá. Bjorn, gente de sangue. Percebe que são inimigos ferozes, mas aliados poderosos. A força dele reforçaria nosso assentamento. Preciso procurá-lo. Viram? Então, vamos lá, caras, vamos dar uma olhada aqui no mundo. Onde que tá isso? Aqui embaixo, ó. É, aqui embaixo. Fica na região de... Da Anglia Oriental. Ó. Vamos dar uma olhada, cadê? Pra lá. Opa. Opa. Vamos lá. Sune não. Aqui é Senu, rapaz. Senu branca ainda. Beleza, é ali, ó. A caverna do dente de sangue deve ser por aqui. Ela deve ser biota, percebe? Não vê os olhos, não consegue muito ver, não é algo. O cabelo dela, longo e caindo. Como vocês são chamados? Peles de urso, camisas de lobo, bebedores de sangue. Nos chamam de morte, escudos, quebra-muros, nascidos no sangue da batalha. Logo, Alfield. Logo. Vamos lá. Aquele que luta ao lado de um urso branco. Você é Bior, dente de sangue. Pergunte aos mortos, o que eles te dizem? Eles dizem, não queremos metamorfos nessas terras. Eles queriam me ver morto. Não são os primeiros. E você? Veio fazer seu nome em batalha? Mais um cadáver na minha porta, pouco importa. Não estou aqui pra lutar com você, Bior. Sou Eivor, do clã do corpo. E ofereço um lugar no nosso salão. Eu não tenho clã, e não preciso de um. Você prefere viver aqui sozinho, com o seu urso? Prefiro vingança. Contra o homem que enforcou a minha esposa e a deixou para as gralhas. Que homem é esse? Um Lorde Mércio, cujo nome não azedará meus lábios. Ele tem batalhões de homens, talvez um exército. Mas isso não vai me deter. Então me deixe ajudar. Se realmente deseja vingar sua esposa, não pode sucumbir em batalha. Vou pensar a respeito. Nial, vá com a minha ursa. Enche a sua barriga. E se Nial confiar em você, quem sabe? Talvez aceitemos. Caramba, velho. Olha ali. Eita, mano. Olha o urso do cara, velho. É Nial? Acho que é isso, né? Nial. Tudo estourado, mano. Ok. Uma tigela para fazer infusão de Berserker. Cheira a mijo e erva mora. Olha aí, mano. Muitos acreditavam, pessoal, que os Berserkers, né? Eles entravam nesse estado de frenesi por conta de algo que eles bebiam, né? Inalavam, sei lá. E olha aqui, ó. Aparentemente é isso, ó. Bom, vamos lá. Os escaldos dizem que Bjorn levou você para a batalha quando ainda era filhote. Te criou como se fosse filha dele. Suas flores preferidas? Não são comida, Nial. Me lembra do verão na Noruega. Tinha campos assim perto do salão do Reming. Entendo por que o Bjorn anda com você. Tá, e aí? O lago é o peixe que você quer. Posso ajudar com isso. Flechas de pesca. Vou fisgar uma coisa para Nial. Tá, tem que pegar um peixe para ele. Ok. Toma. Nada melhor do que um peixe fresco. A vontade, amiga. E aí? E aí? Pera aí, pera aí. O que é isso, rapaz? O urso demoníaco. E o dono? O que é isso, rapaz? Sai daí. Vaza daí. Vou pegar o meu urso não, mané. Senta aí. Vai fugir, vai fugir, vai fugir nada. Esses homens estavam te procurando. O Bjorn também pode estar enrascado. Cara, não sei se vocês estão sentindo, pessoal. Tá travando demais o meu jogo, cara. Essa última atualização ferrou com o jogo no PC, mano. Ferrou. Destruiu o FPS, cara. Olha essas lagadas. Vocês estão sentindo, hein? Que merda, cara. Nossa, fico muito bravo com isso, cara. Ó, tô sentindo o jogo enroscar, cara. Ó, eu vou baixar o detalhamento do mundo. Pior que se baixar essa droga, eu acho que tem que reiniciar o computador, o jogo, velho. Que saco, cara. Que saco. Ai, tem que reiniciar, mano. Ó, eu vou editar o vídeo, tá, pessoal? Eu vou reiniciar aqui só pra gente ver se melhora, tá? Essa atualização tá de parabéns, mano. Tá de parabéns. Ferrou todo mundo. Eu vou reiniciar aqui e vou editar o vídeo, beleza? Até já. Tá, galera. Vamos lá. Eu dei uma mexida aqui. Não sei se melhorou ou piorou. Mas vamos ver, vai. Comentem comigo, tá, pessoal? Falem. Pô, Calil, eu jogo no PC também. Depois da atualização, ficou tudo cagado. Ou não, né? Depois da atualização, melhorou. Porque pode ser alguma coisa única, né? Que tá acontecendo aqui comigo. Eu gostaria de saber, tá, pessoal? Compartilhem isso comigo, beleza? É muito importante. Velho, antes da atualização, eu não tinha qualquer problema com isso, caras. E hoje é inacreditável. Ih, olha os caras ali, meu. Cara, a duas lança é matadora demais. Tem pra ninguém, cara. E aí, olha os caras ali, olha os caras ali. Beleza. Beleza. E aí, olha os caras ali. Eu sou o meu ensino da minha esposa. Como sua esposa morreu? A fama tem duas faces, Eibon dos corpos. Na Noruega, muitos Tannis jovens queriam a glória de me matar. Todos morreram. Fiquei cansado de matar. A Alfield e eu viemos para cá para recomeçar uma vida sossegada. Mas a fama atracou antes de vocês. Esse Lorde Mércio soube dos seus feitos, tentou alavancar o próprio nome com seu sangue. Foi isso mesmo. Só que ele queria que eu bebesse a infusão de Berserker primeiro. Quando me recusei, ele exigiu. Ofereceu ouro, até me provocou. Daí, ele... Ele a enforcou. A Alfield. Sua rixa é justa. Mas se é algo que você precisa fazer sozinho... Não. Suas palavras são sábias. Não quero morrer lutando. Mas sabendo que minha esposa foi vingada... Quero matar aquele homem. Me ajude. Me diga o que precisa. Erva Moura. É o último farelo de magia que preciso para a infusão. Você o terá. E quando isso acabar, sei que o plano corvo vai aceitar seu machado. Quando encontrar a Erva Moura, traga para mim embaixo da árvore da Forca, ao sul de Beldorich Worth. Erva Moura costuma crescer perto de cemitérios. E os saxões constroem os seus perto de igrejas. Beleza. O ritual do Berserker. Então nós vamos ajudá-lo, né? A entrar no seu frenesi. Encontre e colhe a Erva Moura na Anglia Oriental. Costuma ser encontrada em cemitérios. Então, beleza. Em cemitérios, que nem eles falaram ali, né? Ficam perto de igrejas, cara. Então, beleza. Como vocês sabem, né? Não fica mostrando no mapa. A gente tem que caçar. Será que aqui é uma igreja, mano? Vamos ver. Vamos ver. Mano, é uma igreja. Aí, ó. Certeiros. Certeiros. Bora. Bora. Que erva fedorenta. Tá, tem como voltar lá mais rápido? Tem. Tchau. 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 Biorna, aqui é como é que será fácil. Essa eu quero ver. São uma coisa só. Venha comigo, corvo. Aceita, aguarda. Boa! Eu também, cara. A infusão bate com força. Pode abrir seus olhos para o reino dos espíritos. Pode te transformar em uma fera selvagem. Aconteça o que acontecer, encare sem medo. Que da hora. Como vocês são chamados? Peles de urso? Camisas de lobo? Bebedores de sangue? Somos morde-escudos, quebra-muros, nascidos no sangue da batalha. Pelo que vocês lutam, peles de urso? São camisas de lobo, bebedores de sangue. Lutamos pela glória, nós morde-escudos. Quebra-muros, nascidos no sangue da batalha. Rapaz! O negócio bate forte mesmo. Cara, eu tô lutando mano a mano com urso, é isso? Cara, que agora eu sou um berserker. Ah, é o Bjorn, cara. Porque tem o lance, né, que eles acreditavam, né, que os berserkers chegavam mesmo a se transmutar, mano. A virar um urso e tal, um lobo. Que doideira. Que doideira. Bateu, hein. Já estive perto da morte, muitas vezes. Mas isso... isso foi diferente. Parece que um Yotun chutou minha cabeça. É glorioso, não é mesmo? Infusão de berserker não faz... não faz bem pra barriga. Mas você ainda vive. Consegue sentir o poder do sangue de urso correndo pelas veias? Sim. Mas você... você era um urso. E o poder de urso ainda percorre em meu corpo. Tudo pronto. Aonde vamos? Os Mércios que mataram a minha esposa se escondem em Theodoric World. Vamos matar todos! Comigo! Niau vai provar sangue Mércio. Mostre-me do que é capaz, berserker. Ural, fio! Boa! Bichão! Toia! Tá virado no Jiraya, mano. Eu também. Vambora! Ai, que da hora, mano. Faça as honras, meu amigo. Pera aí, mano. Eu vou que nem um berserker também, né, meu? Eu não vou nem... 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 tira. Cadê, cadê, cadê? Tira. Nós vamos de berserker mesmo, pô. Quero proteção nenhuma, não. É, aqui eu acho que se tirar fica zoado, né? É, eu acho que se tirar fica zoado. É, agora sim. Vamos lá. Você pode sair fora. Deixa eu ver... É, vou com os dois. Vambora. Vou te matar! Meu Deus! Boa! Pera aí, mano. Pera aí. Vamos melhorar isso aqui. Ahn... cadê, cadê? Jogabilidade... Vamos mudar. Vamos pra... muito difícil. Dranger. Mano, não é berserker, velho. Vambora. Assassinado garantido, ok. Não sei porque eu não ativei isso aqui antes. Mas vamos lá. Sim, bora. Tá. Vai precisar recarregar. Galera, agora a gente vai ter uma experiência. Dranger, berserker e tudo misturado. Vamos, mano. Vamos, vamos. Vamos ver a treta. Eu não sei porque essa minha missão tá bugada. Toda hora vem nessa missão. Bora. Mano, não dá nem gosto pros caras, velho. Eu tô muito OP. Pode vir, encambada. Pega essa lambada aí. Haha. Uhuuu. Mano. Pode vir, encambada. Pega essa lambada aí. Haha. Uhuuu. Mano. Pode vir, encambada. Pode vir. Pode vir. Tá difícil, hein, meu cara? Te dou uma mãozinha. Uhuu. Uhuu. Uhuuu. Uhuuuuu. Uhuu. Temos que cuidar um dos outros. Vai se danar. Uhuu. 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 Cara, que lambança, mano. Beleza 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 Boa! Foi todo mundo? Que da hora, velho! Vai. Jorn! Seu inimigo foi dizimado. Conseguiu sua vingança! Sim. Mas receio que eu tenha que te pedir mais uma coisa. Caso esteja disposta! O que foi? A Nial está cansada. Vou cuidar dela embaixo da árvore onde tudo isso começou. Por favor, traga algumas das flores preferidas dela. Elas parecem... Sei quais são. Vou colher algumas e te encontro embaixo da árvore da forca. Força, minha filha. Bjorn está aqui. Eu vi a flor preferida da Nial crescendo atrás da árvore da forca. Dê uma olhada, Sony. A cova da esposa. Por isso ele visita essa árvore sempre. Flores para Nial. Agora vou encontrar o Biorb embaixo da árvore. O que você está vendo, Sony? Putz, morreu. Trouxe ela para cá. Onde tudo começou. Onde tudo acaba. Eu compreendo. Enforcaram minha esposa nessa árvore. E a enterraram entre as raízes. Destino imerecido e sombrio. Acolhemos a Nial quando o filhote. Ela e eu. Não tivemos filhos. Agora as duas se foram. E eu sobrei. Querida Nial. Sempre esteve ao meu lado. Nos melhores anos da minha vida. Porque tem que acabar assim. Nesta noite, a Nial dorme aos pés do pai de todos. Sim. Eles permitem cães leais no Salão dos Valentes. Então a Nial está lá. Com a Alfield. Não. Sim. Amém. 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 Beleza, e conseguimos ele agora como Jonsviking. No nosso assentamento e para o nosso clã, né? Caras, é isso, mano. Aparentemente, eu não sei vocês, mas assim, eu estou me decepcionando muito com as missões extras de DLC do Valhalla, cara. Tipo assim, o primeiro foi aquele do Beowulf. Cara, eu achava que seria a coisa mais extraordinária do universo mundo, saca? Nossa, e não foi, mano. Foi muito ruim aquela missão. E essa daqui, mano, meh. Deem a opinião de vocês. Eu estou errado? Sei lá, mano. Eu achei muito simples, uma missãozinha assim, muito simples. De vingança e tal. Vamos lá, matar todo mundo que matou minha esposa e tal. Tem um urso, o urso morre e acabou. Bom, sei lá. Deixei a opinião de vocês. Então tá aí, pessoal. Pra quem não tava conseguindo, né, ativar a missão, agora vocês sabem como fazer. Só ir lá e pegar esse Young's Viking também, o Berserker, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.